Olá a todos boa noite bem-vindos muito obrigada por estar aqui conosco hoje meu nome é Elen Almeida Então a gente tá fazendo essa sessão aberta a comunidade para que a gente possa esclarecer algumas dúvidas e também mostrar um pouquinho para vocês do que que é essa mudança que vai tá tá acontecendo então hoje quem vai apresentar a sessão é o Gino Gino vai se apresentar logo após a gente tem duas sessões hoje é primeira a gente vai começar em português e a segunda às 21h em espanhol então se não puder participar do português tem mais umas 21 de espanhol que vai ser com o Frederico então fiquem à vontade uma coisa que a gente tem para lembrar é a gente tá na fase final da produção do Pinbox 7 então as apresentar apresentação aqui hoje pode sofrer pequenas mudanças no seu produto final a gente tá nessa fase final de fechamento então pode ser que tem algumas algumas alterações não tem uma data específica ainda para o lançamento do Pinbox 7 e também lembrando que assim que é lançado que é mais dá um período aí para que isso seja aplicada para prova do PMP então não é imediato que a gente lança o guia e logo já se aplica a prova então sem mais mais delongas Gino bem-vindo obrigada por estar compartilhando isso com a gente Gino fez parte dessa transição aí do do guia e vai estar compartilhando como presidente do PMIDF voluntário para compartilhar com vocês como comunidade também o que essas mudanças impactam aí no guia Gino com você fala ela aí fala pessoal rola uma emoção nessa hora né a gente faz palestra o tempo todo mas nessa falando para Lucimara minha esposa antes de começar foi nossa essa rola uma emoção porque não é só uma palestra né é uma palestra tem um monte de coisas acontecendo nesse momento aqui né que é poder falar sobre o guia eu tive a honra de participar da equipe que fez a revisão do guia é participar com o presidente do PMIDF enfim tem muita coisa envolvida aqui hoje muito bom estar aqui com vocês obrigado a cada um e a cada uma que vieram aqui conversar um pouco com a gente conhecer um pouco sobre as mudanças do guia a gente vai ter agora um momento para eu apresentar um pouco para vocês e depois a gente troca uma ideia vocês falam perguntas aqui para gente a gente vai vai esclarecer tudo que puder vamos nessa bora lá bora falar de sétima edição eu imagino a ansiedade que tá toda a comunidade fica nessa hora para falar um pouco acho que o pessoal tá curioso a gente tem mais de mil pessoas inscritas então acho que vai ter bastante respostas aí para que o pessoal tá com curioso para saber verdade o ponto é será que vale eu falar que ficou legal a sétima edição acho que vale pouco né porque pensa no viés né no tamanho do viés que eu tenho para poder falar disso para falar um pouquinho sobre sétima edição espero que vocês ao final saiam aí na no ânimo de estudar mais de continuar na evolução é com certeza tão né se sexta-feira essa hora tanta gente tá aqui imagino que estudar meu problema para ninguém bora lá bom o nosso querido pmi tem como missão continuar servindo sempre a profissão de gerenciamento de projetos e o objetivo é garantir que nós profissionais de gerenciamento de projetos continuemos sempre prontos para o futuro e é claro que se tantos livros e tantos dias são constantemente atualizados imagina só o tem bork costumo dizer que há um ano atrás nenhum planejamento nenhum planejamento estratégico construída há um ano um ano e meio atrás está vigente hoje todos falharam simultaneamente por conta de uma grande mudança que é que a gente está vivendo mas quantas mudanças aconteceram da última edição para cá quantas mudanças no mundo continuam acontecendo e ainda vão acontecer então é isso significa que o PMI ele precisa capacitar os profissionais de gerenciamento de projetos para que continuem relevantes e atualizados em um mundo que antes era a VUCA e agora se chama de BANI né que é em português seria frágil ansioso não linear e incompreensível onde o ritmo da mudança organizacional e não só organizacional mas o ritmo da mudança como um todo é cada vez maior e aumenta cada vez mais e tem um impacto muito grande não apenas no ambiente de negócios mas no ambiente de projetos como um todo e o PMI está empenhado em garantir que essas todas as ofertas que incluem mas não não apenas o guia PMBOK mas o próprio a própria certificação PMP o guia e demais standards também acompanham as mudanças e evoluam na mesma medida que as mudanças profissionais evoluem por vários anos o guia PMBOK tem sido um recurso fundamental para ajudar profissionais a usarem as boas práticas para agregar valor no mercado essa nova edição do guia PMBOK a sétima edição auxilia organizações profissionais se adaptarem mais rapidamente a essas mudanças a essas mudanças do mundo BANI no mercado e a aplicar novas formas de trabalho o que a gente vai mostrar como ela e muito bem ressaltou é tem como finalidade educar atuais nos atualizar sobre o que o que tá em plano que tá em curso né mas é claro que o desenvolvimento ainda está em andamento então algumas coisas que vocês podem ver aqui podem sim sofrer alterações embora sinceramente eu imagino que não seja nada muito grande e aí nem a minha opinião porque já é um trabalho que tá bastante maduro e vem amadurecendo bastante trabalharemos para manter a comunidade informada sempre sobre qualquer desenvolvimento futuro e encorajar as pessoas a procurarem mais informações não apenas no site do PNI mas mas também nas comunidades em qualquer em todos os canais que nós temos de comunicação para para atualizações né e a gente vai falar aqui pelos próximos minutos porque porque mudar é as conclusões da pesquisa voz do cliente ou voice of customer visualizando essa mudança e a visão geral do processo de desenvolvimento do guia PMBOK além disso claro vamos falar um pouco do conteúdo do guia PMBOK 7 medição um pouquinho do que tá principalmente do que mudou né abordar principalmente o que mudou e ao final falaremos do Standard Plus e como acessar e o que você vai encontrar ali dentro o que ocasionou essa mudança bom acho que essa é a informação que todos nós já sabemos né a quantidade de mudanças que nós vemos que nós vimos passando foi e é muito grande e é claro que essa mudança toda se refletiu na opinião de nós todos da comunidade né para sobre a necessidade de mudar e amadurecer ainda mais o conteúdo do guia e o próprio plano estratégico do PMI e os resultados das pesquisas que ainda que são constantes né continuam sempre em andamento contribuíram para que essa atualização acontecesse então vejam só algumas citações do plano estratégico do PMI que deram ainda mais corpo a necessidade dessa mudança né abre aspas aí na estação devido a velocidade das mudanças e a acirrada competição do mercado todas as organizações independentemente do setor precisam se ajustar muito mais rápido hoje do que no passado para isso as organizações lançam projetos e esperam que eles entreguem resultados há também mais ênfase na liderança e estratégia duas habilidades essenciais necessárias para se tornar um líder de projetos mais eficaz liderança e estratégia outra estação a forma como o trabalho está sendo feito também está mudando novos avanços na tecnologia estão perturbando as indústrias tradicionais e assim mudando as funções e responsabilidades funcionais dos trabalhadores bom para mim essa essa última estação tem um impacto importante até porque venho da indústria bancária venho da caixa econômica federal uma empresa de da do século 19 meados do século 19 e que quando eu entrei na empresa começo dos anos 2000 era uma empresa que concorria com grandes bancos hoje é uma empresa que concorre com google com apple com samsung agora com toda hora nasce um banco e assim nasce pegando clientes nasce mudando tudo então realmente né a tecnologia se tornou uma um fator de mudanças cada vez mais frequentes as estações elas abrem pontos importantes para a discussão na nossa visão de gerenciamento de projetos né a prática continua a evoluir e o padrão e o guia precisam ser mantidos e em contínuo desenvolvimento e evolução uma publicação não pode conter todas as opções de abordagens ferramentas e técnicas mas precisa se esforçar para garantir que a atualização desse padrão reflita toda a gama de abordagem e desenvolvimento sem preferência de uma sobre a outra sem necessariamente nominar uma prática mas refletir o todo né refletir o que que essas práticas têm por trás o que elas querem dizer além disso o foco um dos grandes focos maior foco do o profissional de gerenciamento de projetos precisa escolher as ferramentas certas com base no contexto do projeto então uma análise contextual uma análise de contexto começa a fazer cada vez mais sentido de modo a favorecer a viabilização dos resultados previstos o projeto ele não é um fim em si mesmo né ele é um meio e o gerenciamento de projetos então é o meio do meio né e se o gerenciamento de projetos é o meio do meio focar no gerenciamento de projetos não é o principal passo o principal passo é focar no fim o que é que nós queremos a partir disso e o projeto vai viabilizar esse fim e o gerenciamento de projetos vai viabilizar esse meio então é por aí que a gente essa é uma visão interessante sobre a importância do gerenciamento de projetos e como fazer com que ele esteja seja sempre focado no fim né e não no meio além disso esse gerenciamento de projetos ele vem se expandindo além dos limites tradicionais o que é bom e a entrega de valor é um objetivo comum de todo o trabalho do projeto novamente o projeto é o fim e não o meio além disso muitas abordagens existem já são consagradas e se mostraram fortes o suficiente poderosas o suficiente para levar sim a um bom resultado no entanto títulos cargos papéis funções tem cada vez mais se adaptado às necessidades organizacionais e do projeto portanto há uma ênfase crescente nas funções chave em oposição a títulos papéis específicos cargos né como fazemos com que a função o nome gerente de projetos seja moderno né que as pessoas queiram continuar sendo chamadas de gerentes de projetos sem precisar criar nomes ou utilizar outros nomes para que se sintam em constante evolução esse é um ponto que eu tenho visto muito nas organizações tem me preocupado as pessoas muitas vezes fazendo uso de títulos de nomes porque por medo de utilizar um título que não demonstre no seu no seu nome ali na sua na sua no seu rótulo que olha eu sou um profissional em evolução porque o meu título é esse ou é aquele isso é um problema e nós temos que cuidar disso porque muitas vezes a grande razão da mudança de nome não é a mudança de abordagem ao projeto mas mantermos atualizados nos sentirmos atualizados nos sentimos modernos e em evolução junto com esse mundo que muda tão rápido o que ouvimos de uma ampla gama de profissionais em todo mundo é que se o pmi quiser permanecer relevante e continuar atendendo a essas necessidades dos clientes da comunidade profissional precisa atualizar a sua abordagem tanto do padrão quanto do guia sentimos então uma grande responsabilidade em garantir que o guia pmboc continue cada vez mais relevante e atenda a essa necessidade de todos os clientes em um cenário que muda tão rápido portanto a nova edição ela é diferente das anteriores de forma substancial e bastante significativa as mudanças baseiam-se no amplo feedback de profissionais e nas contribuições coletadas ao longo dos últimos anos de uma grande gama de profissionais no mundo inteiro imagine o tamanho desse trabalho na dimensão desse trabalho realmente foram vários os pontos de entrada de pesquisas de feedback de usuários que remontam a mais de 10 anos todas as informações foram reunidas para construir o termo de abertura para o desenvolvimento do guia pmboc sétima edição e aqui estão algumas das etapas que fizeram parte do processo de desenvolvimento primeiro revisamos o material publicado de várias fontes para iniciar os principais subjacentes organizamos o workshops globais eu tive a oportunidade de participar de um em cinco regiões para captar a voz do cliente identificar os principais temas e validar as primeiras iterações dos princípios que norteariam o guia fornecemos conteúdo preliminar para mais de 70 profissionais em duas equipes separadas para revisão e feedback uma das quais eu tive a honra de integrar e foi um trabalho incrível 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 ver um trabalho global foi o primeiro projeto global que eu participei na minha vida e foi realmente impressionante coordenar uma coisa você coordenar a construção de algo algo físico né outra coisa é você coordenar a construção de um guia que vai trabalhar a linguagem de projetos imagina isso só o guia pmboc vai trabalhar a linguagem de projetos para o mundo inteiro já imaginou como é organizar isso então eu tive aqui na equipe de revisão e pensando o tamanho do trabalho de quem estava lá na frente organizando isso tudo depois disso a minuta foi exposta é e toda hora pública né e todo mundo foi convidado a comentar sobre essa minuta todos os comentários foram mais de 500 pessoas comentando foram revisados e julgados pela equipe de desenvolvimento em alinhamento com o processo documentado pelo PMI para desenvolvimento de um padrão olha o tamanho do processo essa abordagem tanto desenvolvimento do guia quanto do padrão refletem uma mudança de foco de como o gerenciamento de projetos é feito para o que e por que gerenciar projetos saímos do como que era muito a visão das outras edições do guia para agora focar realmente no que e no por que a abordagem de desenvolvimento usada para qualquer projeto deve ser adaptada ao contexto as características exclusivas desse ambiente e o conceito de adaptar uma abordagem a um projeto foi ressaltado em vários pontos da edição anterior do guia da sexta edição mas nessa edição na sétima está presente e maduro em muitos outros a imagem que vocês estão vendo destaca a mudança conceitual do foco para essa atualização do padrão e do guia as principais mudanças do padrão e no guia também incluem uma mudança de grupos de processos para princípios de gerenciamento de projetos então nós teremos aqui sim um gerenciamento de projetos orientado a princípios com a finalidade de refletir todo o espectro de entregas de valor e gama de abordagens preditivas e adaptativas ou depreditivas ou depreditivas a adaptativas como um gradiente e não como algo binário isso é muito interessante e muito valioso na minha opinião e aí uma permissão para uma opinião né do guia não é binário é muito mais um gradiente do que de fato um polo então isso é muito legal as principais mudanças também trazem uma transformação das áreas de conhecimento tão conhecidas como por nós para domínios de desempenho de projetos e de áreas de foco independentes interdependentes e intradependentes então é muito interessante isso a visão de área de foco ela a visão de área de conhecimento mudando para os domínios de desempenho fazem de fato um foco muito mais sistêmico do guia é uma visão que assim para mim ficou muito clara logo no primeiro no primeiro esboço do guia né o olhar sistêmico outra coisa que a gente muda e é uma mudança grande é aquela forma de apresentar como entradas ferramentas e técnicas e saídas se torna conectada a processos para agrupamento de modelos métodos e artefatos que podem ser relevantes para objetivos específicos do projeto uma grande mudança também e um link para uma plataforma de conteúdo digital e interativa para um conteúdo cada vez mais aprofundado do tipo como fazer na prática que é o PMI Standards Plus embora o guia tenha expandido a amplitude de ferramentas e técnicas em uma nova seção que foi intitulada de modelos métodos e artefatos o conteúdo sobre como aplicar essas ferramentas e técnicas por tipo de projetos abordagem de desenvolvimento e setor da indústria é apresentado com mais profundidade no PMI Standards Plus o que diminui o guia né então eu tenho ali um foco em modelos métodos e artefatos e dentro do Standards Plus eu tenho a possibilidade de ver isso aplicado a um objeto mais específico dá uma olhadinha nesse mapa cada ponto que vocês estão vendo representa um ou mais participantes de cada país marcado são 29 países representados no total por mais de 90 voluntários workshops conduzidos no Brasil, na China, na Índia, Estados Unidos, Reino Unido onde os participantes trabalharam para identificar os princípios-chave ou validar e aprimorar o trabalho que havia sido feito até aquele momento um ponto importante houve representação global até o lançamento da atualização em seguida durante todo o processo de desenvolvimento então é um orgulho muito grande falar de multidisciplinaridade nesse contexto olha o tamanho do time multidisciplinar não é uma squad dentro de uma sala é algo muito maior inclusão, diversidade e multidisciplinaridade foram premissas muito presentes durante todo o trabalho e perceptíveis durante todo o trabalho todos nós tivemos voz nesse trabalho foi realmente muito legal para essa revisão do Standard e atualização do Guia Pembok utilizamos um processo de desenvolvimento interativo com múltiplos ciclos de desenvolvimento, revisão e ajuste o que vocês estão vendo aí ele foi utilizado para a revisão do padrão mas um processo muito parecido com esse quase igual a esse foi o mesmo utilizado para a atualização do Guia Pembok também agora vamos para aquilo que vocês estão esperando vamos falar um pouquinho sobre as principais sessões sessões, principais atualizações e principais alterações do Guia a publicação contém dois recursos que são interligados e bastante conectados o primeiro, o padrão e segundo, o Guia o padrão para gerenciamento de projetos é o Standard, conhecido como Standard ele é o documento que leva à designação da American National Standards Institute a ANSI, né que é uma organização privada sem fins lucrativos que supervisiona o desenvolvimento de padrões de consenso voluntário para produtos, serviços, processos, sistemas e pessoal nos Estados Unidos o Guia o Guia de Conhecimento o Guia para Conhecimento o Guia em Gerenciamento de Projetos o Guia Pembok já fornece para a gente uma estrutura para aplicação desse padrão no contexto de gerenciamento de projetos os profissionais agora nós temos a tarefa de identificar a melhor abordagem para implementar o projeto e produzir entregas de valor garantindo que o Guia Pembok 7ª edição permaneça relevante deve refletir essa flexibilidade essa necessidade de adaptação e também nos ajudar ajudar os profissionais a gerenciarem os seus projetos para entregar os resultados com um foco no fim que possibilitem então os resultados que uma organização busca gerar, habilitar as capacidades que uma organização precisa ter para alcançar seus objetivos estratégicos a introdução do isso falando do Standard né ainda começando pelo azulzinho aí que é pelo Standard a introdução do Standard vai cobrir três pontos principais o objetivo do Standard que é fornecer uma base para a compreensão do gerenciamento de projetos e como ele permite os resultados pretendidos como os projetos viabilizam os resultados organizacionais descreve o sistema dentro do qual os projetos operam incluindo governança funções possíveis o ambiente do projeto e considerações sobre o relacionamento entre projetos e produtos termos e conceitos chave que nós vamos encontrar ali dentro também definem quais são os termos que a nossa norma utiliza para estabelecer um glossário um entendimento único e comum sobre esses conceitos desde o início por isso é tão importante começar por aí porque isso nivela o que a gente vai conversar e qual vai ser o tipo de comunicação e quais são as palavras as expressões que são comuns no nosso meio que parecem tão comuns para a gente mas para quem está chegando agora precisa realmente desse nivelamento depois a gente tem o público o público para o padrão quem é o público pretendido e quem nós estamos buscando esse padrão se aplica independentemente do setor já é uma premissa do PMI localização tamanho ou abordagem do que está sendo entregue o padrão fornece uma referência básica para as partes interessadas stakeholders que participam de um projeto o que inclui mas não limita profissionais do projeto consultores educadores alunos patrocinadores stakeholders fornecedores equipe time depois vamos para o sistema de entrega de valor bom a palavra sistema para mim e aí novamente uma visão pessoal é muito forte muito importante e muito presente nesse trabalho os projetos existem dentro de um sistema maior projetos não são um fim em si mesmo isso é muito claro no guia desde o início no padrão desde o início também um sistema de entrega de valor define o contexto dentro do qual os projetos operam com foco na interação dos vários elementos necessários para entregar esse projeto a sessão de entrega de valor se concentra em criar um valor as organizações criam valor para partes interessadas ponto para alguém me lembra muito um filme antigo Lonely Rider ou Cavaleiro Solitário tem uma cena eu não estou falando desse tem um novo agora com o Johnny Depp nem tem um novo assim também mas o que eu estou falando é bem mais antigo meados do século XX ou começo do século XX e tem uma cena que está ali o Lonely Rider e o Tonto que é o grande parceiro dele ali e de repente está vindo um mundaréu de índios na direção deles eles estão em cima de um mon como se fosse um morro e aí o Lonely Rider olha para o Tonto e fala Tonto temos um problema e aí o Tonto olha para o Lonely Rider e fala nós quem cara pálida porque o Tonto era índio quem tinha um problema era ele então isso é muito importante um projeto é para alguém para quem para os stakeholders os projetos são para alguém parece tão óbvio mas o óbvio tem que ser dito o óbvio não é trivial existem vários componentes como portfólios programas projetos produtos operações que podem ser usados individual e coletivamente para criar esse valor trabalhando juntos como um sistema esses componentes constituem um sistema de entrega de valor que deverá sempre estar alinhado à estratégia organizacional sistemas de governança organizacional o segundo ponto sistemas de governança fornecem uma estrutura com funções responsabilidades e processos que orientam essas atividades a governança viabiliza a entrega de valor funções em projetos afinal de contas pessoas impulsionam essas entregas as entregas são feitas por elas elas fazem isso cumprindo as funções necessárias para que o projeto seja executado de forma eficaz e eficiente o ambiente do projeto projetos existem e operam em ambientes internos e externos que tem vários graus de influência na entrega de valor considerações de gerenciamento de produtos também aparecem ali as disciplinas para o gerenciamento de portfórios programas e projetos e produtos estão se tornando cada vez mais interligadas isso é uma coisa interessante porque retira de certa forma aquela polarização produto ou projeto isso faz cada vez menos sentido projetos programas portfórios e produtos estão cada vez mais conectados e tendem a se tornar cada vez mais conectados um minutinho para tomar uma água inclusive você pegou a tua água depois você vai perguntar aqui para a gente tem que estar com a garganta em ordem porque para falar dessa parte tem que tomar água os princípios de gerenciamento de projetos eles definem os comportamentos e ações destinadas a influenciar e moldar os comportamentos de todo o sistema de projeto para produzir resultados desejados o que na minha visão e aí novamente uma opinião para o guia PMBOK é um ganho enorme porque princípios costumam ser muito mais estáveis muito menos voláteis do que técnicas do que ferramentas do que práticas do que processos nós temos nossos princípios né de quanto em quanto tempo seus princípios mudam muito menos do que nossas práticas do que nossas ferramentas muito menos do que o ambiente todo ao redor os princípios costumam ser um resumo para os objetivos das nossas práticas os princípios refletem as boas práticas para o gerenciamento eficaz de qualquer projeto e fornecem parâmetros parâmetros limites dentro dos quais devemos operar os nossos limites pessoais são 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 determinados pelos nossos princípios não são quantas vezes você recusou uma oferta de projeto de trabalho um projeto recusou uma proposta porque essa proposta ia de encontro aos seus princípios então os princípios de fato são limites norteiam delimitam dizem os parâmetros dentro dos quais nós temos que operar como os princípios de gerenciamento de projetos fornecem orientação o grau de aplicação e a maneira como são aplicados são influenciados pelo contexto da organização projetos entregas equipes do projeto partes interessadas também são influenciados pelo país e enfim há vários outros fatores que claro influenciam também esses princípios e eles são as declarações completas que seguem o rótulo do título cada princípio é mais elaborado no seu texto então a gente tem um rótulo tem um nome ali uma um destaque para o princípio e um texto que mostra ele com mais clareza exemplo a etiqueta o rótulo seria crie um ambiente de equipe colaborativa ponto esse é o princípio e depois há uma explicação mais detalhada sobre cada um deles as equipes de projetos são informadas por indivíduos que possuem diversas habilidades conhecimentos e experiências as equipes que trabalham de forma colaborativa podem realizar um objetivo comum com mais eficácia e eficiência do que indivíduos que trabalham por conta própria por exemplo esse seria uma explicação desse rótulo crie um ambiente de equipe colaborativa cada rótulo é resumido é poderoso é uma frase poderosa para que a gente guarde a frase e aí vem a explicação dentro de cada princípio dizendo o que é o que está por trás daquilo lembrando que isso claro sofre influência do ambiente os princípios eles têm como objetivo orientar o nosso comportamento o comportamento das pessoas envolvidas no projeto eles têm uma base ampla portanto há muitas maneiras de indivíduos e organizações manterem alinhados a esses princípios independente do local onde essa organização ou esse profissional trabalha não é um código de ética não é um código de conduta os princípios de gerenciamento de projetos não vieram substituir o nosso tão consagrado código de ética ou conduta do PMI embora é claro que os princípios de gerenciamento de projetos tenham pontos de contato com o código de ética e conduta profissional do PMI assim como tudo no guia tudo no guia está alinhado deve estar alinhado sempre a esse código de ética os princípios são complementares e são alinhados eles funcionam e operam também como um sistema aqui mais um exemplo engaja efetivamente as partes interessadas foco no valor outro princípio e depois a explicação deles pulando agora para a parte laranjinha vamos falar um pouco sobre o guia a sétima edição do guia ela foi construída tendo por base esse padrão então o padrão ele é o cimento ali ele é o fundamento para o guia essa edição ela é estruturada em forma em torno de domínios de desempenho dos projetos em vez de áreas de conhecimento e entradas ferramentas e técnicas e saída então essa mudança é muito grande para a gente que eu conheço Pia Boc desde que eu tinha cabelo vocês imaginam quanto tempo faz para mim foi uma mudança muito grande foi um impacto muito grande ver o guia ser reconstruído e aqui eu confesso para vocês que deu um medinho lá na hora de revisar isso e de mudar isso porque é algo muito muito primitivo para a gente olhar para o guia enquanto área de conhecimento entradas ferramentas e técnicas e saídas e de repente mudar isso de tal forma no entanto não sei quanto que vale perguntei para mim quanto que vale eu falar que ficou legal vale absolutamente nada eu falar que ficou legal pensa no cara não existe ninguém mais suspeito no mundo para falar que o guia ficou legal depois vocês me contam o que vocês acharam dessa mudança os projetos são um sistema de domínio de desempenho olha que legal isso os projetos são um sistema de domínio de desempenho interativos interrelacionados interdependentes e claro intradependentes também que formam um todo unificado o aprimoramento da visão sistêmica do guia PMBOK é de fato um importante ganho e uma mudança significativa do guia na minha visão a gestão eficaz em cada domínio deve ser conectada a resultados de desempenho específicos em vez de produção de artefatos planos etc não que eu ache que em algum momento o guia PMBOK foi isso mas se em algum momento ficou a dúvida não há dúvida alguma de que nós não estamos aqui para produzir artefatos e planos se em algum momento em alguma edição anterior do guia ficou deixou essa dúvida acabou agora ninguém pode falar isso não porque está claro que a gestão é focada em resultados de desempenho específicos os domínios também incluem práticas de gerenciamentos importantes mas não prescritivos como nunca foram também né mas fica ainda mais claro que não são cada sessão explica porque o domínio específico é fundamental para o gerenciamento eficaz de projetos ou seja cada sessão explica o valor daquele domínio e se em algum momento não tiver mais valor vai mudar assim como mudou o oito domínios de desempenho de projeto formam a estrutura organizacional do novo guia PMBOK o guia define um domínio de desempenho como abre aspas aí a definição do que é o tal domínio de desempenho que muda tanto a nossa estrutura um grupo de atividades relacionadas que são críticas para a entrega eficaz dos resultados do projeto coletivamente os domínios representam um sistema de gerenciamento de projetos com capacidades interativas interrelacionadas e interdependentes que trabalham e operam em uníssono para atingir os resultados desejados do projeto esses oito domínios formam um sistema em que as ações ou decisões em um domínio tem impacto em um ou mais domínios em um ou mais dos outros domínios a estrutura ajuda a promover o pensamento sistêmico ao longo do ciclo de vida do projeto é claro que a primeira coisa que eu lembrei quando vi isso foi da nossa boa e velha pensa no nosso velho da tríplice restrição coisa muito antiga mas que está aí na verdade é meio que Lavoisier nada se cria tudo se transforma aquela tríplice restrição foi ganhando corpo viraram seis independentes estavam ali depois interdependentes depois interdependentes depois o pensamento sistêmico e agora sim a gente tem uma visão sistêmica interconectada e bastante orgânica da gestão de projetos esse é um exemplo de como cada domínio é introduzido no guia no lado esquerdo você vai encontrar uma definição breve como se fosse como com os princípios lembra tem ali uma declaração breve e no lado direito os resultados mensuráveis ou observáveis são listados para avaliar o desempenho geral desse domínio ou seja esquerda o que é direita como medir no final de cada sessão de domínio há sugestões de medidas específicas a serem consideradas a lista não é exaustiva e claro que é um exemplo é uma base é uma direção para que a equipe possa extrapolar expandir e priorizar com medidas de sucesso com novas medidas de sucesso à medida que o projeto avance e também considerando as especificidades de setores de tecnologias de países o tailoring um termo já bastante presente na sexta edição fornece uma estrutura e perguntas chave para nos ajudar a adaptar a abordagem o tailoring vinha muito forte na sexta edição inclusive ali com uma área reservada em cada capítulo do guia em cada área antiga área de conhecimento do guia e tem como justificativa atender a uma necessidade importante do cliente fornecendo um nível de orientação não incluído anteriormente no guia PMBOK alinhada com a intenção de ser agnóstica em relação a abordagem método ou estrutura isso já era bastante presente também e é um suplemento a orientação em requisitos organizacionais não uma substituição isso é muito importante tailoring vem para suplementar e não para substituir a adaptação é é deliberada da abordagem de entrega do projeto governança e processos para torná-los mais adequados a um ambiente específico e para o trabalho do projeto em questão a função do tailoring é sintonizar o projeto com a tua realidade isso seria impossível de se fazer num guia como já vem sendo trabalhado há bastante tempo então aqui o que a gente tem são drivers são direcionadores de adaptação em um ambiente de projeto essa adaptação considera a abordagem de desenvolvimento quais processos você vai utilizar ou não vai utilizar que ciclo de vida você vai seguir as entregas e a escolha das pessoas com quem você vai se envolver e trabalhar ao longo do projeto o processo de adaptação ele é orientado pelos princípios orientadores ali que a gente acabou de falar de gerenciamento de projetos e pelo próprio padrão que entra como fundamento como a base e claro pelos valores e culturas organizacionais por como nós fazemos as coisas por aqui a estrutura de adaptação promove uma maneira de trabalhar por meio de processos contínuos de adaptação o guia não especifica como adaptar em vez disso fornece orientação direcionadores drivers um norte para pensarmos sobre o que pode e o que não pode ser adaptado a adaptação não é uma atividade única ela faz parte é que nem cortar a unha a adaptação ela faz parte do esforço de maioria contínua ao longo do ciclo de vida do projeto não é uma vez só mas sempre por fim essa última sessão do guia fornece uma descrição de alto nível de alguns modelos métodos e artefatos mais comumente utilizados no contexto de gerenciamento de projetos e na entrega de resultados os itens que são listados nessa sessão não devem assim como qualquer outro ser considerados exaustivos exaustivos porque isso vai mudar e não dá pra fazer um novo guia cada vez que um novo método que um novo modelo que um novo artefato é criado no mundo e são justamente esses princípios e os direcionadores que mostram pra gente o que utilizar e como utilizar independente do que seja pra poder ter uma um nivelar um pouco o que se chama de modelo método e artefato um modelo ele é uma estratégia de pensamento pra explicar um processo uma estrutura ou um fenômeno uma simplificação da realidade me lembro muito de uma frase do George Box abre aspas todos os modelos estão errados mas alguns são úteis fecha aspas primeiro passo pra um modelo é lembrar que ele pelo fato de nascer com a finalidade de ser uma simplificação da realidade já nasce errado nenhum modelo é um fim em si mesmo e nenhum modelo é completo por isso é um modelo um método é um meio pra alcançar um resultado ou uma entrega do projeto um artefato é um modelo de documento saída ou entrega do projeto algo que pode ser materializado como ocorre com o processo ou uso de qualquer modelo método ou artefato claro que tem custos associados relacionados a tempo nível de maturidade nível de especialização proficiência no uso tecnologia envolvida impacto na produtividade sustentabilidade etc as equipes consideram essas implicações ao decidir quais elementos quais processos quais artefatos vão utilizar ou não o empoderamento da equipe pra isso fica cada vez mais forte por isso formar uma equipe trabalhar um sistema forte é importante pra que a gente possa cada vez mais selecionar as coisas certas aí vocês podem ver modelos métodos artefatos e alguns exemplos existem modelos que podemos usar que fornecem uma estrutura pra trabalharmos com as situações do projeto como motivação conflito tomada de decisão assim por diante você olha pro modelo e vê como pode ajustá-lo como pode customizá-lo a sua necessidade a sua realidade fornece uma visão de alto nível da situação os métodos já são os meios ou a forma como realizaremos o trabalho também existem dezenas milhares de métodos pra coletar e analisar dados como benchmarking análise de causa raiz etc os métodos incluem quando precisarmos utilizar esses métodos também fazer a referência à customização ao ambiente à necessidade ao custo-benefício é primordial assim como os artefatos são como saídas mas o que a gente vai ver ao longo do nosso do novo guia é que eles trazem uma cara mais material como relatórios logs planos e registros pendências e assim por diante os dados e informações visuais incluem todos os tipos de tabelas gráficos e tudo aquilo necessário pra materializar uma visão o objetivo geral dessa norma do guia do padrão é e sempre foi fornecer as orientações a nós comunidades muito presente na nossa comunidade nunca fomos prescritivos ainda que tenha aparecido estamos evoluindo o que acontece é que os projetos têm sido cada vez menos prescritivos e o guia acompanha o mundo nem o padrão e nem o guia são prescritivos em termos de como gerenciar um projeto essa nova abordagem visa fornecer uma visão sobre o que deve ser levado em consideração usando uma mentalidade holística e visão sistêmica do projeto incluindo as características únicas do projeto e o ambiente em que esse trabalho e o trabalho do projeto é realizado os princípios estabelecem a base descrevendo os princípios fundamentais que informam o comportamento e ações que queremos e devemos ter para alcançar esses resultados os domínios de desempenho do projeto constroem essa base constroem essa base e sobre essa base fornecendo uma estrutura de oito domínios de foco para as atividades do projeto tomadas de decisões realizadas dentro do ambiente do projeto com esses domínios devem ser enraizadas naqueles princípios ao mesmo tempo em que se compreende a inter-relação de cada domínio modelos métodos e artefatos são selecionados com base nas características exclusivas e no contexto de cada projeto no seu ambiente todas as atividades do projeto em cada domínio incluindo os modelos métodos e artefatos são e devem ser adaptadas às necessidades do projeto o crescimento e a maturação dos veículos de entrega digital fornecem uma base para capturar a vasta gama de abordagens ferramentas técnicas aplicação dos princípios de gerenciamento de projetos e uma plataforma digital permite profundidade e amplitude de recursos justamente acontece com standards né essa plataforma ela permite para a gente que os meios estejam disponíveis para encontrarmos soluções para necessidades imediatas sem que precisemos esperar uma nova edição do guia sair essa é a grande vantagem dessa plataforma o PMI desenvolve o standards plus não apenas para hospedar a biblioteca de padrões não é só um repositório de documentos muito pelo contrário mas é para hospedar materiais complementares relacionados a implementação a aplicação exemplos reais casos de como a utilização do guia dos padrões e de tudo que a gente desenvolve tem ajudado a comunidade resumindo os principais pontos da transformação do standard do padrão e do guia observe que nada na sétima edição invalida o conteúdo da sexta ele não vem para desconsiderar nada eu vejo claramente a sétima edição como uma evolução da sexta assim como a sexta é uma evolução da quinta e o que acontece é que o mundo muda tão rápido e por isso eu vejo o standards plus como um valor tão grande para a comunidade para que a gente não tenha que esperar sair uma oitava edição para contemplar as mudanças do mundo não dá tempo de publicar uma edição para poder contemplar essas mudanças o mundo muda tão rápido que o que a gente precisa é algo menor com menos orientações mais fixo e algo dinâmico orgânico como o standards plus para contemplar essas mudanças do guia a sétima edição ela reorganiza esse conteúdo de forma que dá uma visão holística ao projeto e promove como eu já falei algumas vezes o pensamento sistêmico e orgânico do ambiente do projeto mas mais notavelmente essa revisão visa cumprir o que nós ouvimos dos usuários a voz do cliente se algo é centrado no usuário se algo é centrado na perspectiva de quem vai usar é a sétima edição manter e aumentar a credibilidade e relevância isso foi muito forte para a gente e é muito forte dentro do guia melhorar a legibilidade e utilidade evitando conteúdo excessivo por isso como eu disse agora há pouco o padrão e o guia diminuíram significativamente o tamanho dessa edição a gente espera que não haja mais do que 300 páginas no total colocando mais foco no que e no porquê e deixando o como aí para dentro do standards plus fornecendo conteúdo suplementar pelo standards plus com uma plataforma digital que continua a se expandir de forma orgânica de forma real de forma sistêmica e de forma aplicada o guia PMBOK se descentraliza dessa forma standards plus mais padrão mais guia PMBOK se torna o ambiente o ecossistema para a comunidade compartilhar e fornecer cada vez mais boas práticas de gestão de projetos aqui uma carinha do standards plus quem não foi lá ainda já está disponível visitem acessem conheçam e principalmente vamos contribuir e nós aqui no Brasil temos uma condição incrivelmente grande de contribuir para gerenciamento de projetos no mundo aqui um pequeno vídeo de como acessar vou pausando aqui olha só a quantidade de indústrias então você fazendo uma busca filtrando por indústria por formato por área de conhecimento e olha só o que você acha de bibliotecas de informações de ativos disponíveis para a gente e aí um template que foi selecionado de acordo com a tua área de acordo com a sua com seus critérios e claro que à medida que o guia seja publicado o Sternet Plus também será atualizado com a nova visão do guia PMBOK uma biblioteca um guia PMBOK como a gente conhecia antigamente agora orgânico Opa chegamos na hora tão esperada a hora de ouvir vocês depois deste tanto tempo falando trazendo tantas informações um toró aí de informações e de novidades e aí o que vocês acharam disso? Lembrando vamos nos conectar não só pelo site do PMI mas vamos nos conectar sempre pelas séries de webinars do que o PMI provoca aos comentários ao que está acontecendo nas redes em relação à atualização do guia participar das discussões e lembrar dos webinars e tudo aquilo que foi gravado anteriormente que está disponível no projectmanagement.com Ela aí estou contigo Gino muito obrigada a gente já está tendo um feedback muito bacana estou recebendo bastante informação pelas redes sociais o pessoal está bem animado com essas informações então obrigada por aceitar aí o desafio de compartilhar essa mudança mais do que compartilhar o que estava acontecendo a gente fez questão de ter uma visão de quem é voluntário de quem já passou por esse processo consegue entender como funcionam essas transformações dentro do guia do que vir de alguém de dentro como funcionário do PMI que a gente já está ali trabalhando no dia a dia então eu agradeço por você aceitar o desafio de compartilhar aí conosco essa mudança alguns recados antes da gente passar para as perguntas pessoal vai ser disponibilizado a gravação desse contexto e eu queria agradecer também o Marvin Nelson ele está conectado aqui com a gente foi o líder desse projeto então ele está escutando em português ele não fala português mas ele está participando aqui com a gente para caso tiver alguma pergunta que vocês façam e nem eu nem o Gino consiga responder ele está aqui para nos apoiar bom Gino vamos lá para uma pergunta que já apareceu aqui perguntaram se teremos um processo de revisão pública da segunda parte ou seja do guia como tivemos do padrão você quer que eu responda ou você responde vou passar até onde eu sei aí você me ajuda com o que faltar até onde eu sei não sei se mudou alguma coisa a gente teve a primeira revisão e até onde eu sei deve haver mais algum momento para a gente poder fazer isso antes da publicação mas quero te ouvir para confirmar se a gente vai ter de fato isso disponibilizado ou não então a gente teve a primeira revisão aberta ficou disponível no site para o pessoal dar feedback a gente não vai ter uma segunda revisão porque o PMI Standard Plus que você acabou de mostrar ele é interativo vai circular é, ele vai circular então por exemplo se vocês procurarem algum conteúdo que está faltando no guia que vocês acreditam que precisariam instalar vocês podem dar o feedback e o time vai revisar para estar incluindo isso no PMI Standard Plus vai ser constante vai estar por lá constantemente o objetivo do standards é ter esse momento de revisão constantemente é, porque normalmente a gente faz essa revisão dentro de um período mas as coisas estão mudando muito rápido então se tiver alguma necessidade que não que vocês não encontrem o conteúdo ali tem uma área que vocês podem requerir conteúdo ou dar um feedback para a gente e aí vocês especificam o conteúdo que vocês têm ali essa necessidade o time vai revisar e vai te dar uma resposta se isso vai ser incluído quando se tem previsão então a ideia é ser um documento vivo então sempre vai ter isso foi um pedido da comunidade quanto tempo dura um livro hoje quanto tempo dura um conhecimento hoje então ter um ambiente constantemente aberto para essa evolução para a gente vai ser um ganho enorme é ter um guia e tem box sempre atualizado a próxima pergunta é sobre mudanças na prova de certificação do PMP quais serão as bom todo todo guia tem a sua base de mudança de prova porém não temos data confirmada ainda para a publicação do pinbox guia 7 e toda vez que é publicado a mudança na prova ela não é de imediato normalmente ela tem um ciclo aí de seis meses depois da publicação para que as pessoas possam tomar o seu tempo de fazer a prova para fazer para o próximo de acordo com o próximo guia então assim que a gente publica o guia sai a data de impacto sobre a prova bom por enquanto são essas perguntas deixa eu dar uma olhada no chat porque normalmente o pessoal faz a pergunta no chat para a gente com vários comentários fica bem difícil acompanhar deixar um abraço por enquanto você lê deixar um abraço para o Marvin que teve realmente dedicou um tempão para poder falar com a gente se disponibilizou muito bom muito bom e isso dá o caráter ainda mais global para esse projeto é bem legal previsão do lançamento é meio do ano tá entre junho e agosto algum período dentro desse tempo aí deve ser lançado previsão do Standard Plus em português tá no processo de tradução como a gente tá lançando vai ter tem trabalhado a gente tem trabalhado nisso mas não tem data ainda não tem não vou me comprometer aqui mas como toda a edição do guia quando ela é lançada ela é traduzida para sete línguas se eu não me engano então dentro do PMI Standard vai ter essa tradução também mas aí a gente tem esse período porque o lançamento normalmente do livro ele já lança com essas traduções então por isso que tem esse timing também para a gente conseguir colocar isso no mercado se eu não me engano tá não me não me coloque contra a parede aqui com isso mas normalmente as primeiras cinco línguas traduzidas ela é lançada junto com a versão em inglês aí as próximas demoram mais um tempo mas tem previsão de tradução sim só não tem o data ainda pergunta da prova realmente por enquanto até lançar o guia e normalmente tem aquele prazo né então é lançando o guia durante um tempo podemos ficar tranquilos em relação à prova sim o que o pessoal confunde bastante gente é que teve uma mudança do final do ano passado para janeiro que o pessoal muita gente estava achando que a mudança era no conteúdo da prova o que foi mudado de dezembro para janeiro foi o formato da prova e não o guia e o conteúdo foi a estrutura então o conteúdo continuou o mesmo foi mudado a estrutura quando for lançar o guia conforme acontecia nas outras revisões quando ele é lançado a gente comunica e depois ele é aplicado na prova mas o que mudou de dezembro para janeiro não foi o conteúdo e sim a estrutura que a prova estava sendo aplicada e foi uma mudança grande a gente sabe que foi uma mudança grande então a próxima também deve ser tem uma pergunta como a prova atual do PMP está sendo impactada pelo novo modelo ou seja ainda está sendo um modelo antigo Rogério não Roberto eu não sei eu não entendi que seria um modelo antigo se seria essa estruturação da prova ou se é essa confusão que a gente comentou de mudança pelo que eu entendi além acho que é em relação à edição antiga a prova e a Ellen me ajuda claro ainda está valendo na sexta edição não está atualizada para a sétima então o que mudou foi a estrutura a forma de a forma de abordar as questões na prova mudou a estrutura da prova mudou mas a o guia ainda vai ainda vai na sexta edição aí o Hélio perguntou se vai ter documentos em português no Standards Plus você sabe Hélio? então conforme sair a tradução do guia a intenção é que tenha todos os conteúdos lá não sei te dizer ainda o formato que a gente acabou de lançar o Standard Plus então a gente está tentando popular com maior informação possível mas acredito eu que conforme a tradução que a gente tem acho que são sete línguas não tenho certeza as informações lá vão estar também nas opções que vocês escolherem se não eu já vou dar esse feedback para o time para que isso esteja na estruturação do piloto como a gente disse é um documento vivo então o feedback de vocês vai impactar diretamente nas mudanças que a gente vai estar aplicando no Standard Plus então se vocês realmente tiverem alguma coisa que vai ajudar e contribuir para mais pessoas comente manda para a gente porque senão a gente também não tem como saber que legal eu vi que perguntaram se o Standard será atualizado mais frequentemente do que o guia esse é justamente o objetivo dele manter o guia constantemente manter o Standard constantemente aberto para feedback vivo assim como o gerenciamento de projetos é né exatamente isso mesmo perguntaram de novo da data da prova do impacto não temos ainda tá depois que lança normalmente de quatro a seis meses que a gente comunica os impactos que vai ter na prova a data de mudança da prova então não é que assim o livro vai sair o guia vai sair dia primeiro de maio primeiro de junho a gente vai impactar a prova não funciona a gente dá um tempo para vocês para adaptar isso para fazer os ajustes até de marcar a prova e tudo mais então por exemplo fazer a prova antes então a gente sempre dá esse tempo não vai ser assim lançou hoje amanhã já começa a impactar a prova a gente comunica vocês sobre isso Gino estão perguntando se pode esclarecer um pouquinho da estruturação que foi alterada no novo modelo da prova você pode falar sobre isso Sim, foram os blocos processos, pessoas e negócios que a prova deixa de ser organizada por grupos de processos e áreas de conhecimento e passa a ser organizada por blocos então foi uma mudança grande e assim eu não tenho nem noção de impacto nas questões porque não vi ainda questões da prova mas é uma mudança grande porque muda a forma de pensar eu por exemplo que dei curso de certificação PMP na Santa Ceia então a vida inteira eu falava na hora de fazer a prova pensa em qual é o grupo de processos que você está agora pensa qual é a área de conhecimento que você está e aí avalia a questão e isso mudou porque com a nova visão com a estruturação da prova em um novo contexto o contexto pessoas, processos, negócios ela ficou a abordagem ficou mudou as questões a situação das questões agora tem como foco pessoas, processos de fazer de renovar a certificação dos PDUs sim isso aí não muda por enquanto até mesmo não tem não temos planos mas assim em relação aos aos PDUs o período para poder renovar a certificação continuaria o mesmo Triângulo de talentos querido Sobral aí companheiro Sobral PMIDF está aí o Sobral perguntando se o triângulo de talentos está valendo até onde eu sei super ainda não lembro de ter visto nenhum impacto ali no pelo menos standard e guia não falei alguma bobagem aí Aline? não é isso mesmo o triângulo de talentos continua ele se vocês participaram de algumas abordagens do PMI e apresentações até mesmo do Ricardo ele abrange ainda mais né os soft skills que a gente fala de empatia gestão de pessoas então isso vai acabar criando uma amplitude dentro do triângulo de talentos mas ele continua sendo como referência para o Sérgio desculpa Eran perdão Sérgio pergunta aqui se esse mundo ágil trouxe impacto nas mudanças o PMBOK eu achei muito legal porque ele está ele não está polarizado em relação a isso então inclusive pouco se não me engano se fala de adaptativo lá dentro eu não me lembro de ter visto ágil em nenhum lugar ali práticas adaptativas talvez até coloque ou ágeis mas a visão dele não é binária ou é preditivo ou é adaptativo a visão do PMBOK ela é um gradiente então olha é o quanto de preditivo e o quanto de adaptativo você tem dentro de cada domínio isso é muito interessante então inclusive com formas de você avaliar medir o DA tem isso isso está lá no sangue do DA quando a gente vê lá o DA ele tem aquela análise contextual está correndo dentro do sangue o DA é claro que o PMBOK joga isso para dentro com certeza só agregando o que você falou o PMI sempre teve esse mindset ágil que fez a adesão do DA de estar trazendo isso mais foi a necessidade de mercado a demanda essa mudança muito rápida principalmente devido à pandemia então isso ficou cada mais forte acelerou o processo do que a gente já tinha planejado verdade verdade super eu vi aqui uma pergunta sobre o Sternless Plus ela me ajuda vou arriscar aqui uma resposta mas ela me ajuda pelo que eu entendo como ele é acessível para quem é membro então pelo que eu lembro você não paga nada para o Sternless Plus mas você sendo membro do PMI você já conecta lá direto é isso mesmo é isso mesmo ele é aberto para todo mundo que é membro não tem não tem nenhum custo adicional em relação a isso porque como ele faz referência ao guia como você é membro você tem acesso ao guia direto e até a gente estava conversando sobre o custo do guia antes que vale a pena ser membro só o guia acaba se pagando pela filiação de ser membro então não tem acesso e referência ao guia se você for fazer um download de um documento é do guia então sendo membro você tem um acesso sem custo adicional para isso mas eu duvido que esse povo que está aqui não vai querer ter um livro desse aí em cima da mesa duvido a gente não aguenta tem jeito por mais que seja o negócio a gente quer ter o livro aqui eu tenho o guia PMBOK para tudo que é lado porque cada vez que nasce uma edição nova compra um então daqui a pouco eu vou vender os guias PMBOK e ganhar dinheiro com relíquia olha lá dando joinha vocês não aguentam a turma vai querer vai querer comprar o guia mesmo de novo sim mas bom Gino mais uma vez eu queria agradecer pela sua participação por compartilhar isso com a gente pessoal eu vou só compartilhar minha tela dos próximos eventos se vocês gostaram desse ótimo dê feedback para a gente se vocês querem mais eventos como esse a gente está tentando entregar cada vez mais valor para vocês mas a gente precisa também do feedback de vocês para estar criando cada vez mais eventos assim então deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês obrigado eu Ellen obrigado pessoal obrigado PMBOK pela oportunidade e logo logo a gente se vê novamente se Deus quiser imagina vocês estão vendo minha tela tá vendo Gino agora sim perfeito então pessoal só compartilhando com vocês a gente vai partir por um break agora de 15 minutos às 9 horas a gente começa a mesma sessão em espanhol então só para lembrar para vocês a gente tem o PM Expo agora dia 25 de março ele é gratuito para quem é membro e vai ter tradução então língua não é o problema para quem não é membro 29 dólares para poder ter o acesso então se vocês querem saber mais eventos como esse fica ligado com a gente próximo PMI em Portunhol vai ser dia 8 de abril e a gente também tem o PMI Changemakers Initiative que o primeiro vai ser entre 6 e 8 de maio na parte de Agile então pessoal muito obrigada uma boa noite a todos e até a próxima e podem entrar na salinha lá de network que a gente vai estar lá se vocês tiverem mais perguntas a gente pode estar respondendo então nos próximos 15 minutos estaremos na nossa salinha de perguntas obrigada pessoal valeu pessoal tchau 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 tchau